Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Meu nome é Mitchell Barros. Tem uma pergunta que o pessoal faz muito, que é sobre a questão da energia das mandalas. Como fazer uma mandala que tenha energia, né? Como passar isso para a mandala. Então vamos lá! A Patrícia está falando aqui. Mitchell, se colocarmos espelhos ou pedrarias, não interfere na energia da mandala? O que eu costumo falar, né? Sobre essa questão da energia das mandalas, né? Eu percebo, pessoal, que a energia das mandalas, ela é uma oferta de você mesmo, né? De você mesma. Então, às vezes, as pessoas, assim, têm essa questão, né? De, claro, cada cor tem uma energia, cada cor tem uma vibração, cada cor serve, né? Por exemplo, o azul acalma, o vermelho traz mais energia, mais paixão, né? As pedras também interferem na energia da mandala. Mas eu acho que uma das coisas mais importantes em relação à energia da mandala é a sua própria consciência, é a sua própria consciência, é o seu próprio estado de despertar que tem em você, no seu coração, né? Porque o artista, ele é aquela pessoa que vai impregnar ali, naquela obra, né? O seu coração, o seu amor, o seu servir, e vai disponibilizar aquilo para a sociedade, né? Então, a mandala, ela é uma representação do que você tem dentro, né? Do seu coração. E eu não estou falando aqui de mandalas bem acabadas, mandalas que não são tão bem acabadas, se a mandala está feia ou bonita, não estou falando disso, né? Porque todo mundo, quando começa a pintar mandalas, ela tem o seu passo a passo ali, né? No início tem uma dificuldadezinha e vai evoluindo. Eu estou falando do sentimento que você coloca na mandala, né? Então, quanto mais você se tornar um ser humano melhor, melhor, o que eu digo assim, melhor profundamente mesmo, sabe? Que você, na sua intimidade, você está procurando se transformar, você está procurando ser alguém melhor. Não estou falando que você seja simplesmente só um bom cidadão, né? Mas que você, dentro de você, por exemplo, não seja uma coisa que você fala e não faz. Então, coisas que você fala só da boca para fora. Então, isso, para mim, é mais importante. A sua auto-observação, a sua auto-evolução como ser humano, né? Quando você coloca lá a cabeça no seu travesseiro para dormir, nada te tira o sono, né? Porque você está caminhando cada vez melhor, cada vez mais se observando, não colocando culpa nos outros, né? Tendo responsabilidade sobre sua própria vida, mudando o seu próprio destino, se tornando alguém melhor, né? Cuidando bem das pessoas que estão à sua volta. Porque muitas vezes a gente tem o sentimento de ajudar o mundo, mas a gente não ajuda quem está em volta. Marido, esposa, filho, um vizinho. Em vez de ajudar o vizinho, a gente fala mal do vizinho. E a gente quer ajudar o mundo, né? Não. Vamos ser seres humanos melhores dentro de nós, à nossa volta, familiares. A família é um local ideal para a gente exercitar a nossa compaixão e a nossa evolução espiritual. A gente não não melhora como ser humano observando o mundo. Não, a gente melhora como ser humano sendo bom ser humano dentro de casa, com a família, com os filhos. E aí, naturalmente, você vai sendo melhor para a sociedade. Você vai se tornando alguém melhor para o mundo. Mas isso começa primeiro no nosso coração. Então, quando a gente procura melhorar isso dentro da gente, naturalmente, a nossa obra de arte, a nossa mandala, ela vai ter uma energia muito boa. Porque a sua intenção é sempre de ser um ser humano cada vez melhor. E isso, naturalmente, vai passando para as pessoas e você vai cada vez melhorando mais. Na ansiedade, nos medos, na preocupação, muitas vezes na depressão, porque você está ofertando o que tem de melhor dentro de você. Então, aquilo você começa também a se curar, curar o próximo, curar o mundo, trabalhando a si mesmo, criando autorresponsabilidade sobre a sua própria vida. É isso que eu tinha para falar sobre essa questão de energizar a mandala. É assim que eu vejo a mandala, tá, pessoal? É assim que eu vejo essa questão da energia da mandala. Não é uma coisa que está fora de nós, está dentro de nós. Quando nós nos tornamos melhores, a mandala, consequentemente, vai ser uma obra de arte boa, energizada, que vai trazer resultados para a vida de muita gente, tá bom? E principalmente para a nossa. E quando a gente se melhora, quem está em volta também absorve essa mudança, tá bom? A Cristina colocou uma maravilhosa mensagem que você está passando, gratidão. Gratidão, Cristina. Silei, né? Temos que ser íntegros, constantes e autênticos. Isso nos destaca. Autodesenvolvimento, hashtag autodesenvolvimento. É isso mesmo, Silei. Vamos tornar esse mundo melhor, nos tornando cada vez melhores. Ah, Lucimara, querida. Professor, você faz tão bem para esse universo. Deus te abençoe sempre. Você também, Lucimara. Sua presença aqui me traz muita alegria também. Gratidão. A Júlia, adorando as lives, vou fazer de novo workshop. Seja bem-vinda, Júlia. Tem uma pessoa que escreveu aqui, a Cecília Baló. Conheci as mandalas do Mestre Mitchell na mesma época que meu filho foi pautado com autismo. Me tirou de uma tristeza profunda. Obrigado, Mestre. Gratidão eterna, gigante. Eu não tenho palavras para agradecer esse comentário aqui, porque eu tenho, inclusive, um amigo que ele tem filho autista e a gente sabe do desafio que é. E se você ficou um pouco mais feliz nessa vida com esses desafios através da mandala, eu que tenho que agradecer a você, a Deus, por ter colocado essa arte na minha vida, essa forma de conversar com as pessoas também. Porque, na verdade, nada é meu, nada sou eu, é Deus que está fazendo isso na minha vida, é Deus que me cuida, cuida da minha família, cuida das minhas palavras. Então, vamos juntos aqui louvar a Deus, que Deus receba todos esses méritos, porque Ele é o nosso Criador. Ele é que nos dá essa condição de poder estar aqui, falar, ter saúde. E é isso. Gratidão, Cecília. Eu fico muito feliz e emocionado de ler isso, tá bom? Fica com Deus, tá? Dê um beijinho no seu filho. Então é isso, pessoal. Gratidão, tá bom? Então, essas foram as dicas de hoje. Terça-feira, às 19h, semana que vem, toda terça e quinta tem mais live, tá bom? Eu quero ajudar vocês aí a adquirir tranquilidade, autoconhecimento, inclusive uma nova fonte de renda, né? Para que vocês aí, em casa, consigam produzir hoje já, pessoal, e começar a ganhar dinheiro, tá bom? Para ver se ajuda também a vocês a fazer uma rendazinha extra aí, né? Nessa dificuldade que a gente está passando, tá bom? O país está passando, o mundo está passando. Mas, se for passar dificuldade, vamos passar felizes, produzindo mandala, gerando alegria, gerando tranquilidade, gerando a nova fonte de renda, tá bom? E que Deus abençoe vocês. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostou, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Lembrando que toda terça e quinta eu estou fazendo live aí para ajudar vocês no seu dia a dia, trazendo tranquilidade emocional, de maneira alegre e lucrativa, pintando mandalas em pontilismo, tá bom? Gratidão. Espero vocês nos próximos vídeos. Fiquem com Deus.